Fala dinossauros, dinossauros, literalmente, hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo pra fazer... nunca fiz isso, né galera, uma nova série aqui do canal, né, e pra gente logo assim adiantando, né, quando chegarmos aí no mesozoico com gutadino, né galera, do mesozoico com gutadino, né galera, a gente vai fazer aí o mesozoico com gutadino, né, depois que a gente terminar aí a maioria dos animais, né, do safari, mas vamos falar hoje, galera, sobre perguntas do mesozoico, galera, né, perguntas, nossa série perguntas, e hoje é sobre o mesozoico, né galera, então vamos lá, galera, que essas perguntas eu separei, né, eu tô até anotando aqui, ó, tá anotado, então vamos lá. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, lembrando, são três perguntas a cada episódio, tá galera, não é só do mesozoico, também vai ter sobre animes e tal, mas vamos lá. Primeira pergunta, quantos metros uma tiranossauro fêmea tinha? 15, 11, 9, 13 ou 10? 10, vocês têm 10 segundos, então vai. Acabou o tempo, acabou o tempo. Muitos podem perguntar quantos metros e a resposta é... 10 metros! Então, quem acertou 10 metros de altura, né, vocês têm que comentar aí quantos metros, né, galera, não é pra depois que eu dar resposta que vocês comentem, não, galera, só pra primeiramente comentar, porque vocês têm 10 segundos pra comentar, mano, então, ó, vamos lá, cara, próximo, pra próxima pergunta. Bom, vamos lá. Qual foi o dinossauro mais antigo, mais antigo, brontossauro ou apatossauro? 10 segundos, galera. Comentem aí. E tempo esgotado? Tempo esgotado. E a resposta correta é... Brontossauro. Pelo motivo do brontossauro, que é esse verde aí que vocês estão vendo, né, o apatossauro é o... é o cinza aí. Pelo brontossauro, ele foi existir, ele existiu no período jurássico, né, em todo o período jurássico, e o apatossauro no início do período cretáceo, na verdade, no final do período jurássico. Ou seja, quem é mais antigo é o brontossauro, cara. Então, bora pra última pergunta, que muita gente deve gostar da última pergunta, então bora lá. Velociraptor. Bom, pra quem não sabe, ou pra quem não tá manjado de dinossauro, o Velociraptor, eles não tem... eles não são do mesmo do filme. O tamanho, eles acertaram. O tamanho são o mesmo dos filmes. O tamanho dos Velociraptors são os mesmos... é o mesmo tamanho dos Velociraptors que apareceram no filme. Entendeu, galera? É o mesmo... é o mesmo... é o mesmo tamanho e tal. O que mudava é que ele tinha penas, né, e é isso, cara. Então vamos lá. Bom, e a última pergunta é... Quantos quilômetros poderia correr um Velociraptor? 38 ou 76? Comentem, vai. Tempo esgotado, galera. E a resposta é... 76 quilômetros, gente. Aê, mano. Os que acertaram, parabéns. E os que erraram, talvez na próxima, né, gente? Na próxima, mano. Na próxima. Bom, gente. Esse foi o quiz. Ainda vamos ter dois safari com gotadinho, né? Que eu vou falar sobre a cascavel e sobre... É... A onça parda, né? E do Nordeste acabou. Ou se tiver mais, assim, mais... Coisas no Nordeste, né? No... animais aqui no Nordeste. Então, vocês comentem, tá, galera? Então, ó. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a perguntas, né? E tchau.